Como ter paz ao enfrentar um desastre Ao contrário das pessoas do mundo, que imaginam que nunca vão ter que enfrentar um desastre, nós sabemos que vão acontecer mais desastres e que eles podem nos afetar. Provérbios 22, 3 diz Jesus disse que haveria grandes terremotos e outros desastres antes de o fim chegar. Lucas 21, 11 Jesus também profetizou que haveria um aumento do que é contra a lei. Isso fica claro quando vemos tanto crime, violência e terrorismo. Mateus 24, 12 Jesus nunca disse que se passássemos por essas coisas seria porque Jeová nos abandonou. Na verdade, muitos servos fiéis de Jeová são vítimas de desastres. Talvez Jeová não nos proteja milagrosamente de um desastre. Mesmo assim, ele vai nos dar tudo o que precisarmos para manter a calma e ter paz. Vai ser mais fácil nos manter calmos se já tivermos planejado com antecedência o que fazer. Mas será que fazer isso significa que não temos fé em Jeová? É claro que não. Na verdade, quando nos preparamos para um possível desastre, mostramos que temos fé na capacidade de Jeová cuidar de nós. Como assim? A palavra de Deus diz para nos prepararmos para possíveis perigos. Será que confiamos em Jeová? Se confiamos, vamos seguir as orientações agora, antes de um desastre acontecer. A palavra de Deus diz para nos prepararmos para nos prepararmos para nós.